Olá, eu sou o Lucas Sarado de Beira, eu sou o torcedor do Remo e eu sou o Rei do Mangueirão. Bom, os mandamentos para você ser o Rei do Mangueirão são muito simples. Porque você usar a camisa do País Sandu, qualquer um usa, é uma camisa sem graça, qualquer um pode usar. Mas quando você usa a camisa do Remo, você fica em evidência, você fica em status. Por quê? Porque a camisa do Remo agrega valor, agrega valor ao Mangueirão, entendeu? Bom, eu acho que você ter uma camisa estrada é qualquer uma. É só mais um na lucidão, mas você tendo uma camisa azul marinho, uma camisa de 33, você fica em evidência. Porque as pessoas olham para você, olha, ele é um gambista, ele tem títulos, é uma questão de títulos, é uma questão de tabu. Mas quando as pessoas veem você com aquela camisa de estrada, olha, só mais uma loucura na rua. Bom, eu sou o Rei do Mangueirão por quê? Porque a torcida do Remo, ela enche mais o Mangueirão. Então, você ter um Mangueirão tão grande daquele da torcida do Paissandu, é tipo você ter um Boeing e contratar um piloto de teco-teco para dirigir. Porque é um sábado do Grants com uma torcida pequena, ao contrário do Remo, que é uma torcida grande e o Mangueirão já fica pequeno. Esses foram os mandamentos do Rei do Mangueirão. Música Aplora? Meu nome. Que ê? Dá, falou, isso é negócio. Eu não sou desfate. Bola que tu vai pra fala aí, nossa! Caramba! Bola! Começou a fumar a Diego do Calexado! Desculpa aí, mas o nosso... O nosso ator deu um ataque de riso! Me acessa!